eu vou aproveitar aqui comentário se eu ir na Live eu vou falar um bagulho também que eu eu antes de começar a ver que eu tava assistindo o vídeo do Hayashi e ele tá falando que a triarch chipmentizou o BO6 mano é tipo assim eu entendo eu sou um cara que joga code há muito tempo tá ligado há muito muito tempo mano então assim eu peguei as épocas dos code antigo que o jogo era mais cadenciado os mapas era maior né tipo eu lembro desse coisinho que você pegava dava volta no mapa e tal que era 6v6 nos mapas bem grande era legal para caramba joguei para caramba aquela época era muito mais a mão com açúcar lindo maravilhoso inclusive o código mais gosto até hoje é o black ops um e depois o mw3 antigo não esse atual mas enfim então assim eu curto essa pegada também mas assim galera a gente tem que entender que hoje a galera curte jogar mapa médio para pequeno entendeu se você pegar por exemplo os códigos aí sei lá nos últimos cinco anos com o mapa que os caras mais gostavam de jogar era chip era shot house era Rust era tipo essa pegada de mapa entendeu então assim não adianta os cara fazer um mapa gigantesco e ninguém não vou falar que ninguém vai gostar entendeu tem uma galera que curte mas assim os mapas que a galera mais joga que mais faz sucesso são os mapas de médio e curta distância não tem como rapaziada por exemplo lançar na beta aqui vários mapas qual é o mapa que a galera menos joga rewind porque porque o mapa é grande velho a galera gosta gosta de jogar o que é gala pit é que mais de elite que é o mapa tipo cumprido mas é pequeno também babelomba é bom pô bomba não tá ligado não é pequeno aqui no chip é o mapa médio porque evita aquela tirissa de você nascer lá na base correr 10 segundos achar um cara e morrer campeonato por exemplo aí você nasce lá na base corre de novo 10 em segundo chegar lá sabe tipo assim evita já em mim o poder do Jairinho tu pô correr lá um tempão para encontrar um nem não pô assim eu não tenho a reclamar desses mapas tá eu como falei o curto da pegada antiga mas a pegada nova eu também gosto pô entendeu de você dá cinco passos e já tá tombando os inimigos pô evita de você ficar correndo um tempão tá ligado como eu falei não tem como não tem como o o jogo agradar todo mundo cara se faz mapa grande os cara reclama se vai mapa pequeno os cara reclama se faz mapa médio os cara que gosta de mapa grande os cara que gosta de mapa pequeno reclama então assim não tem como agradar todo mundo isso não tem como sabe mas é eu gosto da pegada antiga mas essa pegada nova também é boa pô nos dias de hoje que o cara entra ali para jogar o cara quer jogar meia horinha uma horinha pô essa play do vinho correndo lá da base lá de trás para demorar um tempão até chegar na treta poxa sabe é claro que a gameplay fica muito mais caótica fica pô mas é o que a galera gosta de jogar hoje entendeu sabe então tipo quando lança um código novo galera não veja a hora nossa quando que vai lançar no que tal quando que vai lançar um chip sabe é isso até porque muita gente que joga o multiplayer hoje tá jogando jogando basicamente para que para o pazar mas por zone para pegar a camuflagem por zona então mapas de média e curta distância ele faz tudo muito mais rápido entendeu então é assim não tem como agradar todo mundo velho para com isso mano entendeu se fosse mapa grande tinha cara reclamando se for para pequeno tem cara então é isso pô sabe tipo questão de se acostumar pessoal mapa grande o que que acontecia cada um nascer na base chegava no meio tinha o confronto certo aqui você já tá mais ou mais ou menos no meio pô já tá perto do confronto então é só você mudar a chavinha para que pô eu vou nascer já vou nascer a tempo não vou nascer panguano entendeu é isso pô mas não tem como agradar todo mundo galera infelizmente mas em questão de mapa do B6 eu gostei velho gosto de mapa grande também gosto de mapa grande mas eu gostei foi a questão de se adaptar entendeu mas é isso já opinião de vocês vão te comentar aí se as coisas mapas bons ruins isso que eu falei de você nascer muito longe e tem que correr muito para chegar na treta se você gostou assim mais perto da treta comenta aqui abaixo é porque isso aí tá dando um burburinho grande na comunidade muito a gente não gostou do jogo por conta disso sabe então não sei se isso é o motivo para não gostar porque meio que eu sou de você se adaptar né né depois se adaptar você consegue desempenhar bem mas deixa aqui no campo de comentário fechou é nóis e aí e aí